Minha Nossa Senhora Nesse mundo que é um ninho Puxar um pouco ontem e hoje é cartola Fez da rua sua escola Com cachaça seu parceiro De tantas cores escolheu verde e rosa O pedreiro inverso e prosa Do bloco dos arangueiros Se as rosas não falam amor Deixa eu falar Vou dançar, vou compor Deixa eu cantar Minha mangueira vem do giz da pele preta Vivo o legado, voz, bailado e caneta Se as rosas não falam amor Deixa eu falar Vou dançar, vou compor Deixa eu cantar Minha mangueira vem do giz da pele preta Vivo o legado, voz, bailado e caneta Saruê Saruê Foi da graça aos jornais O orador dos imortais Trovão das rádios, gafieiras É José O jamelão dos carnavais Cantor sim, puxador jamais A voz da estação primeira Da vida, o escrito e cantar E cantar qualquer jurado Mestre, sala, nota 10 Nossa Senhora Na praça 11, Laurindo foi consagrado Sendo de delegado E a magia dos seus pés Sacode a poeira Misca esse chão Dançou o delegado Cantor jamelão Na verde e rosa O poeta dentro e rola Oh, oh, cartola Oh, oh, cartola Sacode a poeira Misca esse chão Dançou o delegado Cantor jamelão Na verde e rosa O poeta dentro e rola Oh, oh, cartola Oh, oh, cartola Vem comigo Eu vi a flor que anjanou Revolvou um dia Num jardim de poesia Ilumina o meu caminho Meu caminho Desde menino Nos braços da poemia Violão em companhia Esse mundo caroinho Acerte Vou chamar meu corpo Ontem e hoje E a cartola Fez as boas sua escola Com cachaça seu parceiro De tantas cores Estolheu o verde e rosa Um pedreiro em verso e prosa No bloco dos arengueiros Se as rosas não falam amor Deixa eu falar Vou dançar Vou compor Deixa eu cantar Minha mangueira Vem do giz da pele preta Vivo o legado Voz, bailado e caneta Se as rosas não falam amor Deixa eu falar Vou dançar Vou compor Deixa eu cantar Minha mangueira Vem do giz da pele preta Vivo o legado Voz, bailado e caneta Saruê Saruê Foi da graça aos jornais O orador dos imortais Trovão das rádios Gafieiras É José É assim O janelão dos carnavais Cantor sim, puxador jamais A voz da estação primeira Vem A vida, o escrito e cantado E cantar qualquer jurado Mestre, sala, nota 10 Nossa Senhora Na praça 11 Laurindo foi consagrado Sendo de delegado E a magia dos seus bens Sacode a poeira Visca esse chão Dançou o delegado Cantor jamilão Na verde rosa O poeta reto e rola Oh, oh, cartola Oh, oh, cartola Sacode a poeira Visca esse chão Dançou o delegado Cantor jamilão Na verde rosa O poeta reto e rola Oh, oh, cartola Oh, oh, cartola Acode a poeira Visca esse chão Dançou o delegado Cantor jamilão Na verde rosa O poeta reto e rola Oh, oh, cartola Oh, oh, cartola